Que tal relembrar memórias do Stories? O Instagram permite compartilhar publicações antigas com a função Lembranças. Saiba como usar o recurso no nosso tutorial a seguir. Mas antes, se inscreva no canal do Tech Tudo para não perder nenhuma novidade sobre o Instagram. Abra o aplicativo do Instagram e acesse o seu perfil. Depois, vá até os itens arquivados. Na tela, aparecerá a janela Lembranças, que indica publicações que fizeram mais de um ano naquele dia. A opção Compartilhar permite postar o conteúdo no Stories. Um adesivo de Lembranças indica que aquela publicação é antiga. Para postar a história, é só pressionar o botão Seu Story. E aí, o que achou da ferramenta? Para saber mais sobre o Instagram, é só ficar de olho aqui no Tech Tudo.